Se você tá vendo essa gravação aqui, é porque a série já está em andamento e esse aqui não é o primeiro episódio. Então volta, assiste o primeiro episódio e depois você vem aqui. Essa mensagem é uma mensagem padrão que vocês vão ver no início de todos os vídeos da gameplay só pra dar as boas-vindas pra vocês e vocês se situarem. Então acostumem-se, vocês vão encher o saco e decorar essa fala aqui. É nóis, um bom vídeo pra vocês. Voltando com o nosso Nyo, é isso aqui, né? Pedra espiritual, repousa. É, essa eu não fiz ainda. As que eu fiz da história nem estão aqui. Vou focar nas principais, gente. Eu acho que já falei isso pra vocês. O líder da família Tashibana, Lord Munechigi, está desaparecido desde que partiu para combater os monstros. Se conseguíssemos ajudá-lo, nossa campanha se beneficiaria em muito. O Katsu já preparou uma reunião com a esposa dele, Dama Ginchiyo. William, deve... William parece muito intruso, né, cara? William, devemos ir ao castelo Tashibana imediatamente. Vambora então, mano. Vamos lá. Vamos resolver essa parada aí. A gente resolve, não tem problema. Eita, porra. Agora eu lembrei que missão é essa aqui. Ela é difícil, velho. Pelo menos foi difícil, né? Eu lembrei agora da próxima, depois dessa aqui. Foi a penúltima que eu fiz. Originalmente o santuário das... das Aifu... das Waifu... tem mango. Das Waifu tem mango. Elas tem mango. Foi elegido para aplacar um espírito enfurecido com sede insaciável de vingança. Mas isso foi há muito tempo. Agora seus corredores foram invadidos por ladinos marginais e yokais ferozes. Não tem o S ali, mas tudo bem. Ou vai ver, fala aí, yokai ferozes. Mas há muitos boatos sobre choros e gritos à noite vindos de lá que são particularmente inquietantes. Tá, eu só lembro que o boss desse local aqui é elétrico. Hãnzô. 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 Não é rápido, mas... Hãnzô vem e vem e vem. Hãnzô vem e vem e vem de Dazaifu. Hãnzô vem e vem de Dazaifu. Certo, eu vou matar todo mundo aqui. Me crujar, meu caminhão. Certo, eu vou aumentar mais o HP aqui. Não, vou continuar aumentando força. Porque tá aumentando... Não, acho que... Acho que eu tô precisando aumentar um pouco mais o HP aqui, né? Pra aumentar mais rápido. Porque a força tá cada vez aumentando menos. O que que faz isso aqui? Proteção do espírito guardião. Proteção espiritual, 20%. Vida, mais 200%. Mais 200%. Espírito necessário. Não, eu não posso equipar, ó. Ou posso, porque tá comparando, né? Dura mais tempo. Tem mais força, mas aumenta menos o ataque. É, mano. Eu vou continuar com o lobo. O foda de cenário assim. Heavy rain, né, cara? Chuva... Chuva pesada mesmo. Normalmente é só uma brisinha. Aqui tá chovendo pra caralho. Enfim. O foda de cenário assim que fode com o bitrate do YouTube, cara. Eita porra, você tá brabo, amigo? Tá certo. Aqui pra trás dessa casa eu posso... Posso ir andando? Não, não dá, não. Tem que dar a volta pra ir ali. Eu já lembro que aquilo ali é o caminho que eu pego pra ir pro boss. Ah, eu vou ter que defender mais, véi. Aí, ó. A defesa dá bastante certo aqui, mano. E eu não tô sabendo usar. Eu não gosto desse jeito aí de pegar itens desse jogo, sabia? Não simpatizo com essa maneira. Fica segurando o botão. Tipo, você tem que interagir duas vezes com a parada. É bom quando... Quando... Essa mecânica é usada pra dropar mais de um item, né? Mas não é sempre que isso acontece. A gente sabe disso. Tá, como é que eu vou lá? Dando a volta por ali. Beleza. Yokai. Tem mais coisa? Ou só yokai mesmo? Não, tem mais ali, ó. Opa! Mas o que é isso? Tá. Deixa eu fugir aqui. Olha que safado, véi. Chifre do demônio. Uma lança. Blá, blá, blá e blá, blá, blá também. Aqui, ó. Então, pra quem não sabe, não acompanhou as lives, até onde eu joguei o jogo. Eu fiz essa missão aqui. Fiz a próxima, que é tipo num castelo mesmo. Que tem umas armaduras e tals. É... E eu parei, eu acho que na próxima. Que seria uma... Caralho, velho. O cara tava quase sem... Estamina. E não perdeu a estamina toda, mano. Perdeu a linha agora, hein, amigo? Então... Aí eu cheguei naquela missão... Eu tenho que matar um... Uma geleia preta. Gigante. Aí, um Kodama. E eu não consegui... Mas de jeito nenhum... Matar aquele bicho. Aí eu parei de jogar ali. Porque eu realmente tava frustrado... Com o nível de dificuldade que eu tava tendo... Naquele cenário. Eu tava tendo que fugir dos inimigos... Porque eu não conseguia matar ele. Tem mais, hein? Eu sabia. Ai, caralho. Vem aqui pra fora, gente. Deu pra fugir, mano? Os caras são uns ninja brabo ali, hein? Uns ninja brabo. Eu gosto... Eu gosto dessa esquiva, cara. Do... Do... Da postura baixa. Que ela é bem rápida. Ó. Difícil alguém pegar você... Com uma esquiva dessa aí, hein? Beleza. Vamos lá. Direto pra cá. Temos no outro, né? Ah, o bicho que atira... Tá ali. Tá lesmando... Momento... Pedra... Não sei o quê. Ah, não! Ah, sim! Ah, sim! Isso aí, os caras estão vacilando, né, velho? Eles torram todas as estaminas deles. Aí não tem pra... Caralho, eram três, velho. Aí meio que tanto faz que eu morri aquela hora, né? Ia morrer de qualquer jeito. Acabou pra você, amigo. Acabou pra você, amigo. It's over now. Faz isso, cara. É um santuário aqui. Eu ouvi ele. Será que é aqui dentro? Ah, eu podia ter usado o stealth. Esqueci disso. De novo. Onde será que é o santuário? Você tava ouvindo, né? Pra cá. Eu ouvi, mano. Porra, eu tenho certeza que eu ouvi o barulho do santuário. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O jogo ele faz a gente investigar mesmo, né, cara? Os cantinhos do mapa. Pra achar essas paradas. Olha lá. Um yokai. Modo assassino de yokai. E vambora assassinar o yokai. E lá se foi o yokai. Tem um inimigo ali pra eu matar. Mas. Eu já vou fazer isso. Vamos continuar explorando por aqui primeiro. Não é um mapa grande esse aqui. Esse bicho vai dar a volta e vai me pegar em algum lugar, velho. Ou não. Essa árvore aqui. Ah. Bom. Abriu um atalho, né? Podia dar. Pelas costas. Você tirou o molde mesmo. Nossa, eu tô ansiosíssimo pra jogar isso. Jogar nesse estilo assim, ó. No Sekiro. Tanto de yokai ali, velho. Né? Tem bicho pra cacete, velho. Opa. Olha ali, ó. Esse pequenininho. Se eu não me engano, ele vira daqueles grandão, cara. Certo. Foi mais um. Então. Eu já tô começando a ganhar. Eita pra cacete, né, cara? Ali na frente é o boss. Até onde eu lembro. Katana? Vai embora. Aí você vacilou, né, meu irmão? Uuuu. 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 Ah, deixa eu voltar pra minha postura de combate aqui. Porque eu tenho a minha de combate comum e a minha de matar yokai, né? Eu tive que me virar com a comum nesse bicho aqui. Tá certo. Aqui vai ter aquele bicho grandão. Não é aqui ainda. Dá pra subir ali de alguma forma, vocês viram? Tem coisa aqui, hein? Tem coisa aqui, hein? Lascou-se, amiga. Beleza. Eu vou ver essas armaduras, essas coisas, só depois... Só depois que terminar a missão, velho. Aí, ó. Chave. Eu acho que é a chave do... Que vai pro santuário, né? Beleza. Eu tenho um tiro desse aqui e um tiro desse aqui. Dois tiros, né? Desse aqui. E aí, porra. Caralho, sucesso, mano. Já tá na dupla. Caguei. Esses aqui, ó. Eu tenho que matar antes... Antes de eles se transformarem. Porque eles se transformam naqueles grandão. A gente olha o bichinho pequenininho, robinho. Subestima. Aí vacilou. Ele tá enfiando uma gema grossinha no seu... Na sua bundinha. Aí, ó. Mais um. O negócio é matar assim de uma vez só, né? E aí, Kodaminha? Tá, como é que sobe, será? Ah, árvore. Da hora, velho. Vai subir correndo. Pedra de amolar. Opa! O que você tá fazendo aqui em cima, amigo? Morreu. Já era. Dezesseis mil... Dezesseis mil... Amoritas. Então, tá. Eu já vi o dano que ele recebeu por cair daqui. Melhor eu não cair também, né? Porque vai quase me matar se eu fizer isso. Vamos com o Kodama ali, velho. Como será que eu pego aquele? Tadinho do bicho. Eu derrubei ele. Ah, por lá. Vou pegar a árvore. Vamos... Vamos dar a volta. Vou dar a volta. Mas eu não quero perder aquele ali, não. Tá. Pera aí. Aquela arma ali tá sem munição. Velho. Eu vou... Tem um lugar que dá pra comprar coisa, né, cara? Eu devia ter feito isso antes. Ah, esse aumenta o lance... Das minhas... Dos meus erichires, né? Então. Eu sei que tem um lugar onde eu melhoro as minhas armas. Se eu fabrico armas ou alguma coisa assim. E... Quando eu vejo a necessidade, né? De fabricar arma. Se... Cada dois passos eu dropo uma. Mas... Se tiver alguma coisa... Como comprar coisas lá também. Ah, mas eu vou comprar, velho. Eu vou comprar munição pra cacete. Se tiver como comprar coisa lá. Vai se transformar não, cara. Você tá maluco? Não vem de... Pra mim, não. Vamos abrir aqui, ó. A chave que eu peguei... Acho que não era aqui, ó. Aqui era por dentro mesmo. A chave que eu peguei era do boss. Mas... Mas tem mais um yokai aqui. Vamos matar ele. Ô, moço. Isso. Tem que olhar pra mim. Senão o teu chip não quebra-me. Mano. Eu limpei, né? Tecnicamente falando. Tem aquilo ali só. Mas dane-se também. É um itemzinho. Minha intenção, como eu já disse, gente. Não é fazer 100% do jogo, tá? Antes que alguém fale... Porra, mano. Você falou que esse dane é um item. Vai que é importante. É... Se for importante, vai ser uma pena. Vou aumentar só o HP aqui por enquanto. Tá bom, né? É... Beleza. Agora vamos correndo pra sala do boss. Uh, sorte que não pega, velho. Tem algum ponto fraco nele. A barriga. Tem ataques específicos. Isso eu sei, mano. Ai, esse ataque. Esse ataque é uma boa oportunidade pra eu acertar ele. Isso eu lembro. Partiu. Vambora. O primeiro é que eu não vou matar, né? Opa, é pra cá. Eu só não posso morrer no caminho. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Não. Ah, sei lá também. Foda-se esse bichinho. Mas ele vira um desses aqui, ó. Lembro que eu tava jogando ao vivo. Fui batendo o bichinho na maior inocência. Ele virou um daqueles gigantão e eu quase morri do coração. O importante que matar o boss é recuperar minha alma, minha arma viva. Alma viva não, né? Boa. Tá, vamos analisar ele primeiro. É tipo um leão macaco. Bizarro, velho. Olá! Eu acho que eu tenho que fazer ele bater na parede com aquele ataque lá, hein? Olha, na frente dele aqui eu posso bater, hein? Nesse ataque aí. Mas não tem muita brecha não, né, cara? Ah, não. Aí eu tô... Eu tô mandando atraso, né, cara? Tá. Ele ergue a barriga. E rola. Só que tem um jeito dele cair e ficar vulnerável. Eu lembro disso. Como será que é, velho? Aí em cima da casinha ele também tem item. E aí... E aí E aí Eu não quero gastar Essa Essa arma viva Eu também não quero perder Porque Sei que vai ser importante Vai ser importante nessa batalha Na última Na última boss ali Eu perdi e me fez falta Veneno é Olha lá Aquele é o momento em que eu Obviamente posso bater nele Né cara Bom 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 Bom, tá dando certo bater na cara dele, né cara? Bom, tá dando certo bateria. 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 Bom, tá dando certo bateria.